As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos começando mais um programa Jesus Sempre. Na apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Pelos Caminhos de Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o nome do texto é O Anjo da Misericórdia. Vamos então a ele. Na tarde trágica e tormentosa do Calvário, quando Jesus se encontrava estiolado pelas ulcerações dos cravos ou dos espinhos implantados nas suas carnes, ocorreu um inesperado acontecimento que as testemunhas do lutuoso fato não puderam perceber por transcorrer além das fronteiras objetivas da matéria. As vozes ululantes da natureza dominavam a paisagem lúgubre e os homens atormentados pareciam vencidos pelas cruéis expressões do primitivismo animal em total alucinação diante do justo crucificado. Nos momentos finais do horrendo espetáculo, três vultos luminosos reverentes se acercaram do madeiro de agonia e um deles, jovem mulher iluminada, qual se fosse uma tocha de crepitante flama, após contemplar a face do mestre, falou como ouvida. Senhor, venho oferecer-te o testemunho do meu fracasso na tarefa em que fui investida. Segui-te os passos por toda parte e procurei guarida nos corações que foram atraídos pela tua palavra consoladora. Levantei ânimos, impulsionei sentimentos desavisados à razão e convoquei servidores ao trabalho da fraternidade. Não obstante, estive contigo no momento da defecção de Simão Pedro, quando te negou conhecer o que fez por três vezes consecutivas, expulsando-me dos seus sentimentos, nos quais estive agasalhada por largos meses. Desiludida dos homens, venho rogar-te licença para seguir ao teu lado na direção dos cimos esplendorosos da vida. Tu sabes, eu sou a fé. Olha que linda essa colocação de Amélia Rodrigues, né? Lindíssimo esse texto quando ela nos diz que no momento extremo do Calvário, três entidades luminosas se aproximam de Jesus, e essas entidades não podiam ser vistas pelos homens, apenas percebidas pelo mestre, e uma delas se aproxima e diz que deseja voltar com o mestre, porque apesar de tudo que ela fez, não é? De todas as palavras de conforto, de bom ânimo que ela transmitiu aos homens durante o período em que esteve junto a Jesus, os homens não souberam agasalhar essa informação, não guardaram essa orientação desse Espírito Superior, e ela se diz chamar a fé, né? É a fé. Então a fé que trabalhou junto dos homens durante tanto tempo para que a gente não esmorecesse diante das dificuldades, no momento crucial, e ela dá o exemplo de Simão Pedro, no momento assim em que ele tinha realmente que demonstrar que acreditava que tinha fé na mensagem do Cristo, ele recuou e negou até mesmo conhecer Jesus. Então a fé desiludida, não é? Pede para retornar com Jesus para o plano espiritual. Aí nos cabe questionar, nós que nos dizemos, né, cheios de fé, cheios de confiança em Deus, será que nesse momento atual que estamos vivendo, nós estamos realmente afirmando, confirmando que temos fé? Será que nós estamos agindo como pessoas que têm verdadeiramente confiança em Deus e fé e que Jesus está no leme? De fato, eu sou realmente muito bonita de Amélia Rodrigues e que nos traz essa narrativa espiritual do que ocorrer naquele momento tão trágico, né, para a humanidade, naquele sofrimento que, do meu ponto de vista, é muito mais moral do Cristo do que particularmente físico. E essa entidade a qual Amélia nos relata, né, que faz essa declaração de amor, de confiança, é realmente a fé. Essa fé que tanto, tão bem Jesus, por várias vezes, nos questionou, né, quando dos seus apóstolos, perguntando que muitas das vezes os mesmos não tiveram a possibilidade de cura, não tiveram a possibilidade de conseguir aquilo que almejavam, porque não tinham a fé, ainda que fosse do tamanho de um grande mostarda. E essa mesma fé, ela está ali, né, como uma entidade que está devotando, né, tudo aquilo que o Mestre, tão amorosamente, ele nos ligou dentro daquele seu apostolado, dentro daquele seu misionato de três anos. Foi realmente algo muito difícil. E nesses dias que nós passamos a vivenciar, né, a semana da Páscoa, para todos nós cristãos, é uma semana realmente muito importante do ponto de vista para que nós possamos entender os nossos sofrimentos, as nossas agonias, aquilo que nós atravessamos quando aqui estamos encarnados. Então, essa semana realmente é uma semana que merece bastante reflexão. E exatamente do mesmo modo que você colocou para todos nós, nós temos que ter exatamente isso, fé. Fé, por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que seja o momento, nós temos que ter confiança que no leme dessa embarcação está o Mestre Nazareno, o nosso Jesus amado. É isso mesmo, Cosme. Principalmente nesse momento, né, onde as pessoas estão tão assustadas com essa ameaça da pandemia, é que nós verdadeiramente não podemos nos esquecer de que não estamos sós, que Jesus está ao nosso lado, como sempre esteve, nos ajudando, nos auxiliando, nos impulsionando para frente, não é? Na certeza de que Ele está no leme. E uma vez que Jesus está no leme, não há nada a temer, não é mesmo? Muito bem, então vamos continuar a nossa leitura. O mestre, em agonia, fitou-a compungido e sem dizer qualquer palavra, através da cortina de lágrimas sanguinolentas que lhe nublavam a claridade visual, olhou a segunda personagem, que também mais se acercou do instrumento da arbitrária punição, e elucidou. Vivi todas as tuas instruções e procurei remodelar os campos moral e emocional dos homens que te seguiram. Vi muitos deles que estavam à borda do desespero e da loucura, mas graças à tua palavra de libertação, vi-los esperar por melhores dias, confiando nos retos deveres em favor de perspectivas futuras abençoadas. Daqueles outros que se lamentavam sobre o luto da saudade e o peso das agonias, consegui suerguer o ânimo e encorajá-los para a luta sem quartel do progresso. Em todo lugar, encontrei oportunidade de serviço e de ação edificante, que soube aproveitar. Apesar disso, estava seguindo Judas e tentando convocá-lo à lucidez, arrependido como se apresentava após a infame traição. Percebendo-lhe os pensamentos infelizes e o desespero, envolvia-o em ternura, chamando-o à ordem, dizendo-lhe que sempre há oportunidade para quem deseja regenerar-se. Ele, todavia, preferiu o enforcamento covarde numa figueira brava. Ainda retenho na memória a visão do seu corpo oscilante na corda vigorosa e que ceifou a vida carnal. Porque fracassei entre as criaturas, venho rogar-te permissão para acompanhar-te ao sólho do Altíssimo, abandonando a terra. Conforme te recordas, eu sou a esperança. Agora vemos a segunda entidade, a esperança, também colocando para Jesus que esteve junto de nós todo o tempo, nos momentos mais difíceis de nossa existência, nos estimulando, nos fazendo acreditar que tínhamos que seguir em frente, que o futuro seria melhor e tudo mais. E aí ela dá como exemplo a questão de Judas, que havia ficado tremendamente arrependido e que ela leva até ele, vai intuindo, para que ele compreenda que sempre existe oportunidade para quem deseja regenerar-se. Que nós não podemos determinar que o erro vai ser o fim de tudo, que uma vez que tenhamos cometido algum tipo de erro, que não existe mais remissão, não existe remissão dos pecados, existe sempre. E a esperança colocou isso para Judas, que sempre havia oportunidade para quem desejasse se regenerar. Mas ele não acreditou, ele não deu ouvidos à palavra da esperança. Ou seja, ele não teve esperança dentro dele e por isso optou pela porta enganosa do suicídio. E aí a esperança vem, se considera fracassada e pede a Jesus para retornar com ele para o plano espiritual. E aí mais uma vez a gente coloca em nós. Onde está a nossa esperança? Onde estamos colocando a nossa confiança em Deus? A esperança, a certeza de que tudo vai melhorar. Que Jesus realmente está no leme. Nesse momento onde vemos tantas pessoas com medo, desesperadas, apavoradas diante do futuro, sem saber efetivamente o que vai acontecer ao longo dessa pandemia do coronavírus, nós vamos perguntar às pessoas também, onde está a sua esperança? Onde está a sua certeza de que Jesus realmente está no leme e que nós não estamos sós? Tudo que acontece na vida, acontece porque Deus permite. E Deus, sendo bom e misericordioso, jamais permitiria que alguma coisa de ruim, alguma coisa que não fosse para a nossa melhoria íntima, para o nosso crescimento, acontecesse. Então, não podemos em nenhum momento esmohecer, não podemos jamais, apesar de toda a situação adversa, não podemos jamais perder a nossa esperança. Exatamente, Silvio. E a gente vai ouvindo você comentar sobre esse belíssimo texto de Amélia, a gente vai refletindo sobre essas virtudes, né? Primeiramente a fé, agora a esperança, esperança que nós nunca devemos deixar de ter, esperança para que nós possamos seguir adiante, ainda que vacilantes, ainda que pensativos e às vezes reflexivos, em alguns momentos que nós vamos encontrar nessa nossa caminhada, que nós temos até a nossa elevação moral, a nossa elevação espiritual. Mas essa entidade que também se encontra ali, naquele momento do Golgotha, né? E é muito interessante quando a gente fala sobre esse monte da caveira, né? Essa palavra Golgotha, que em aramaico significa caveira, crânio, é algo que nós temos que pensar, porque esse momento Golgotha, momento do sacrifício, momento do momento final, todos nós passaremos nas nossas vidas por um desses momentos, momento de sacrifício, momento de reconhecimento, e para dar, na realidade, o quê? Para dar a testemunho daquilo que nós estamos aprendendo. Jesus testemunhava para todos, não para aqueles apenas que ali se encontravam, né? Mas para toda a humanidade, que ele estava deixando que fosse consumado aquilo que o Pai, Deus misericordioso, havia já determinado que acontecesse dessa forma. E, naquele momento ali, a sua preocupação que tudo ocorresse da melhor maneira possível, Jesus, em nenhum momento, ele se perde no sentido de deixar que os seus pensamentos, eles não atendam à questão de fé, à questão de esperança. Quando, naquele momento, e já ali no final, a gente encontra ele olhando aquelas mulheres que cercavam, né? Que estavam próximos a ele, que jamais o abandonaram. A sua mãe, Maria, Joana de Cusa, né? A esposa do intendente Cusa. A gente observa a Maria de Cléofas também. A gente vê todas aquelas mulheres, Maria de Magdala, Maria Badalena, e todas elas ali, ao lado de Jesus. Ou seja, com fé e esperança. E Jesus, sabendo que precisava seguir adiante a sua semelhada. João, que é o único homem ali que se encontra, naquele momento, o menino ainda, ele faz, tendo essa preocupação, o direcionamento de Maria para João, dizendo que ali estava o seu filho, e faz da mesma forma de João para Maria, dizendo que ali estava sua mãe. Ou seja, com a preocupação do futuro da sua genitora, com o futuro que estava pela frente. Mas jamais, por mais que tivesse sendo aquele momento, deixando de refletir, raciocionar, e trazer a esperança para dias melhores. E João era essa esperança para sua mãe Maria. Muito interessante, de fato. Muito reflexivo o texto. Espero que nós possamos, até o final dele, tirar mais lições ainda do que nós já estamos tendo para a nossa vivência diária. continuemos então a nossa leitura. estorcegou nas traves grosseiras, enquanto a mole humana, enfrene e enlouquecida, agitava-se no acúmer do ensombrado morro da caveira. E porque ele tentasse ouvir, já nas últimas contorções do corpo exângue, a terceira visitante uniu-se às duas primeiras e ainda luminosa expôs. Por onde o teu olhar passeou ternura e amor, eu procurei alojamento e serviço. Através das tuas mãos, abri bocas sem melodia à música da palavra. Descerrei ouvidos moucos aos sons da natureza. Conduzi pernas e corpos mortos ao movimento. Tomei as doenças dominadoras e consegui mudá-las das pessoas que as padeciam. Jamais vacilei em ajudar, gerando simpatia, sustentando a fé e motivando a esperança. As multidões esfaimadas por meu intermédio sob as tuas ordens receberam pães e peixes, o mesmo ocorrendo com a água em canar quando eu lhe facultei especial sabor na festa das bodas felizes. mesmo assim, em face do abandono a que todos te relegaram e porque acabo de presenciar o legionário Longinus no cúmulo de frieza moral de que é portador e sem qualquer compaixão lancetar-te o peito para apressar-te a morte. Não suporto mais tanta ingratidão. Recorro deste modo atua aqui a essência para sair do mundo e voar na direção das estrelas para onde seguirás. Bem recordas, eu sou a caridade. Vejamos aqui pobre caridade, não é? Tão triste também relatando a Jesus tudo o que fez pelos homens e agora observando tanta ingratidão. Realmente é muito triste quando nós voltamos a nossa mente para o que Jesus fez quando esteve entre nós que só fez o bem, só nos deu amor, caridade, compaixão, não é? E nós retribuímos da forma como retribuímos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que tem o título Fora da Caridade da Salvação, no item 6, Necessidade da Caridade segundo São Paulo, ele encerra esse grande comunicado dizendo o seguinte, no seu último parágrafo, agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e 3. Basicamente, as três virtudes, diz o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, ele, nessa mensagem que ele faz aos moradores, ao grupo de Coríntios, ele fala que a caridade é a principal de todas essas virtudes. Você está ouvindo o programa Jesus sempre, hoje fazendo uma análise do texto O Anjo da Misericórdia, do livro Pelos Caminhos de Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Muito bem lembrado, Cosme. Vamos então continuar a nossa leitura. Em face do silêncio pesado que se fez natural naquela esfera transcendental, o mestre, para surpresa geral, na noite que havia tombado sobre a tarde cruel, suplicou Perdoa-os aos homens, meu pai, porque eles não sabem o que fazem. Houve uma estranha movimentação no povo e nos milicianos que não sabiam o que se passava. Naquele instante, porém, rasgou-se nas sombras espessas uma estrada luminosa e um ser de esplêndida beleza, aproximou-se do crucificado e respeitoso falou emocionado. Eu sou o anjo da misericórdia enviado pelo pai que te atende o apelo. Dize, Senhor, o que desejas de mim, pois que eu o farei. Com a voz inaudível para os ouvidos humanos, no entanto, inteligível para o emissário de Deus, Jesus determinou como ouvido. Fica no mundo levando contigo a fé, a esperança e a caridade em meu nome, para que os homens que me conheçam ou não possam ter minoradas as suas dores e penas, evitando quanto possível as desventuras sob o palio do meu amor, que permaneçam sem cansaço, sem desânimo, até a consumação dos séculos, como luzes acesas apontando rumos felizes. Que coisa linda, não é? Que coisa linda! Jesus pede a Deus que perdoe os homens e Deus de imediato, não é? manda até Jesus o anjo da misericórdia para saber o que Jesus desejava que fosse feito. E aí Jesus então diz ao anjo da misericórdia que fique no mundo, fique no mundo juntamente com a fé, com a esperança e com a caridade em nome dele, em nome de Jesus, para que? Para que os homens tenham sempre ao longo de todos os séculos, não é? A força, a coragem que não se deixem levar pelo desânimo, pela falta de esperança, pela falta de fé, não obstante as situações que possam vivenciar. No Sermão do Monte, na sua quinta bem-aventurança, Jesus nos chama a atenção da seguinte forma, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, exatamente como no fechamento desse belíssimo texto da nossa poetisa do Evangelho, Amélia Rodrigues. Vamos então concluir. Automaticamente, as três entidades-virtudes abraçaram o anjo da misericórdia e partiram. Partiram para recolher de início espíritos Judas em perturbação, prosseguindo na direção de Pedro, a fim de este não enlouquecesse de remorso, de imediato colocando nos olhos apagados de longinos a claridade da visão. Foi então que Jesus inteirissou-se na cruz e bradou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. A partir daquela hora, quando as dores atingem o máximo de intensidade nos corações humanos, quando a hidra da guerra ceifa milhões de vidas indefesas, quando a amargura domina, esmagando os sentimentos, quando a vida parece sucumbir e todos os acontecimentos se apresentam com funestas perspectivas, o anjo da misericórdia envolve as criaturas, deixando aqui e ali, neste e naquele coração, a chama da fé que reanima ou a pulsação da esperança que renova e encoraja ou as mãos sublimes da caridade que sustenta e liberta em nome do amor infinito do Cristo que não cessa jamais. E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo Youtube e pelo Facebook na página do programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 984867633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro